E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida. O que você pode estar fazendo para melhorar seu dia a dia, para implementar no seu dia a dia de dicas de saúde, para retirar do seu dia de coisas que afetam a nossa saúde, que aumentam o risco de doenças. E enfim, de fato, melhorar sua autonomia física, mental, realmente ser uma pessoa mais saudável, com mais qualidade de vida, aumentar o seu grau de prevenção contra doenças. Enfim, de fato, ser uma pessoa para poder usufruir a vida do melhor que ela tem para oferecer da melhor maneira possível, beleza? E nesse vídeo eu estarei comentando sobre 6 alimentos que são proibidos para quem é diabético. E não só proibidos assim, ah, nunca mais posso comer. Mesmo se você é diabético ou não, o ideal é que você restringe ao máximo possível esses tipos de alimentos. Com certeza, você que já é diabético, se você restringir a maior parte do tempo desses alimentos, realmente, se você eliminar totalmente, melhor ainda. Óbvio, né? Qualquer coisa mais perto do ideal possível, que seja de ação de saúde, vai ser melhor do que se você fizer 80%, 90%. Que pelo menos é o básico, o mínimo aí, que os especialistas recomendam. Ou seja, você tem que ser aí na sua alimentação, pelo menos em 80%, 90% do tempo saudável, né? Com escolhas de alimentos saudáveis. Ou seja, você aí, realocar, né? Reduzir de forma substancial o consumo desses alimentos que eu estarei citando aqui, desses grupos de alimentos, para apenas ocasiões especiais, aniversário, festa de um parente, de um familiar, de um amigo, você vai estar sendo saudável de forma geral e talvez só com essa mudança, né? Ou seja, sem largar totalmente, você vai poder continuar comendo aí o alimento que você gosta, mas de forma controlada, de forma bem estratégica. Talvez só com essa mudança já seja suficiente para você não precisar tomar remédio, para você reduzir a dose do seu remédio. Em alguns casos, quando a diabetes não é muito grave, até reverter o quadro do dia de diabetes, ou seja, voltando aí para a glicemia nas faixas normais. Então, basicamente, né? Os seis alimentos aí que são aí não recomendados, né? De forma alguma para os diabéticos, pelo menos, né? Não nas diretrizes alimentares que, infelizmente, elas ainda recomendam, mas que não são recomendadas aí pelos principais especialistas e pesquisadores do metabolismo, de como acontece a diabetes, de como tratar a diabetes da forma mais efetiva, é começando pela farinha. A farinha, seja ela de trigo ou de qualquer outra, ela vai ter um impacto prejudicial no metabolismo de qualquer pessoa, aumentando aí a resistência à insulina no longo prazo. E, principalmente, de quem é diabético, que já tem o metabolismo prejudicado, essa farinha, ela vai causar mais prejuízos ainda, aumentando ainda mais a resistência à insulina dessa pessoa, enfim, elevando mais a glicemia, elevando mais a insulina, colocando de forma sobrecarregada o trabalho que o pâncreas tem que fazer no nosso corpo. E, como todo mundo sabe, a diabetes, ela aumenta aí o risco de várias doenças, né? A própria pressão alta, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, como Alzheimer, que é, inclusive, considerado diabetes tipo 3, Parkinson, depressão, ansiedade, entre tantas outras doenças, doenças articulares, doenças metabólicas e musculares também, de forma geral. Então, você fazer essas mudanças, você realmente vai ter vários benefícios na sua saúde. E se você eliminar ou reduzir de forma substancial, conforme mencionada, e de forma bem estratégica, as farinhas, e não só a farinha em si, mas qualquer alimento que vai farinha de trigo, farinha disso ou daquilo, você realmente vai sentir melhoras já nas primeiras semanas, nos primeiros meses, talvez até perdendo peso. E aí, se você fizer o exame de glicemia, de insulina, entre outros marcadores, você vai ver melhoras também. E isso vai surgir com cada mudança que você fizer aí na sua saúde, dos que eu estarei mencionando aqui. Outro grupo de alimento, digamos assim, outro alimento específico, é o milho. O milho, se você não sabe, mais de 90% da produção mundial desse grão é de forma transgênica. Então, além do milho, ele já ser um vegetal com uma quantidade considerável de amido, que ele vai ter um impacto como um doce no seu organismo, só que você não sente o gosto doce, porque ele é um amido, ele é um grupo de várias moléculas de glicose. E aí, isso vai ter um impacto significativo na sua resistência à insulina, que é aumentando a sua glicemia, aumentando a sua insulina, aumentando os seus problemas metabólicos. E, além dele ter esse efeito, mesmo que seja um milho orgânico, o problema é que aí a extrema maioria do milho mundialmente produzido é transgênico, tendo ainda mais prejuízos para a sua saúde pelo excesso de glifosato, entre outros agrotóxicos e pesticidas, né? E, além disso, do milho, da forma genética dele, não ser também ainda mais ideal do que era de um milho orgânico, por exemplo. Outro alimento aí, que talvez não seja assim, de forma geral, proibido, porque ele, assim, não é um alimento prejudicial, um alimento industrializado e tudo mais. Mas que para os diabéticos tem que haver, sim, uma restrição, porque quem é diabético é porque chegou nesse patamar, porque o metabolismo já está, de forma geral, prejudicada, já tem um metabolismo ineficiente, digamos assim. É o arroz, né, que essa pessoa tem que evitar, porque mesmo que ele não seja um alimento prejudicial, ou seja, consumir ele, pessoas saudáveis, não tem, assim, uma substância específica nele que vai ter prejuízo. Mas, para quem já tem o metabolismo esgoalepado e escancalhado, né, digamos assim, vai ter prejuízo, porque o arroz é um carboidrato simples, ou seja, ele é absorvido muito rapidamente, dando pico de glicemia, dando pico de insulina, consequentemente, aumentando aí o mecanismo inflamatório do corpo, fazendo com que a pessoa comule gordura demais, mais fácil, e aumentando várias outras questões de forma indireta, por esse mecanismo de ação de aumentar a resistência insulínica. Então, o arroz é outro alimento, outro grão que deve ser evitado, mas que, para quem é saudável e não tem nenhum grau de resistência insulínica, pode consumir nas quantidades aí tradicionais. Outro alimento que deve ser evitado, não só porque é diabético, mas por qualquer pessoa que, infelizmente, é tido como saudável, ganhou a fama de ser saudável, mas não, absolutamente não é, é a soja. Assim como o caso do milho, a extrema maioria, mais de 90% da soja mundialmente produzida também é transgênica, com excesso de glifosato, de outros agrotóxicos e herbicida de forma geral, e acontece que a soja tem isoflavonas, entre outras substâncias que vão ter ação de xenestrógenos no nosso organismo. Os estrogênios, só o estradiol, para você ter noção, ele cumpre mais de 400 funções no nosso organismo. Então, suponho que o estradiol chegue lá na sua célula, para aderir ao receptor dela e cumprir suas funções, e esteja ocupado por xenestrógenos, sendo aí o BPA, o BPS, os bisfenóis, as isoflavonas da soja, e aí ele não vai ter função, ou seja, no longo prazo, isso vai causar desequilíbrios nas suas taxas hormonais, aumentando de forma significativa o risco de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, psicoemocionais, físicas, metabólicas, e entre tantas outras. E para quem é diabético, vai piorar ainda mais essa situação. Então, se você quer consumir a soja, tem que ser a soja fermentada, é aí uma, duas colheres de chá por dia. Essa é a quantidade saudável. Qualquer coisa além disso, e qualquer coisa de carne de soja, leite de soja, o que quer queira de soja, vai apenas piorar a sua saúde no longo prazo. Você não precisa nem acreditar em mim. Basta, se você já é um consumidor de soja dessas formas, sem ser a soja fermentada nessa quantidade, você pode fazer seus exames, retirar a soja por dois, três meses, repetir os exames, que com certeza você vai ver a melhora que vai ter nos seus exames. Obviamente, outro alimento, que, enfim, eu não estou colocando aqui por ordem de importância, mas que é, claro, o mais falado aí, que é realmente um dos fatores principais para estrangular, prejudicar o metabolismo de uma pessoa e causar resistência insulínica. E, no longo prazo também, a pessoa se tornar diabética, acumular peso, gordura, gordura no fígado, entre vários outros problemas de saúde, é o açúcar, né? Não só o pó branco, mas as suas mais variadas formas de açúcar, inclusive em alimentos tidos como saudáveis, que vêm sem adição de açúcar. Se você for ler o rótulo, a extrema maioria deles vai ter alguma forma de açúcar, que por não ser o açúcar do pó branco, de ser outras formas sintéticas, de adoçantes e tudo mais, é tido como saudável. Mas não, qualquer forma de açúcar, seja o pó branco, que é sacarose e frutose, ou seja aí as suas mais de 25 formas de açúcar, maltodextrina, maltose, o que quer que seja, vai ter algum impacto em maior ou em menor grau no seu metabolismo, na situação de resistência insulínica e assim por diante. E aí, outro grupo de alimentos altamente prejudiciais são as gorduras. Mas não, não é qualquer gordura. Assim como existe proteína boa, proteína ruim, carboidrato bom e carboidrato ruim, também existe gordura boa e gordura ruim. Você não tem que eliminar de forma alguma qualquer gordura. Aliás, a gordura, tanto assaturada como monoinsaturada, enfim, o que importa mais é a matriz, a fonte dessa gordura. E se for de gorduras boas, elas são notamente essenciais e fundamentais para o nosso organismo, para a produção de um colesterol saudável, de um colesterol bom, para a produção de vários hormônios, né? Todos os hormônios são dependentes, se é um grau da gordura que nós ingerimos. Então, se você eliminar gordura, ou reduzir de forma drástica, você vai prejudicar sua saúde no longo prazo. O que você tem que fazer é escolher as boas fontes de gordura e eliminar e reduzir de forma substancial as gorduras ruins. As gorduras ruins são esses óleos vegetais que infelizmente adrentraram nos lugares das gorduras boas pelo lobby gigantesco da indústria farmacêutica contra o colesterol, na indústria alimentícia também, né? Contra o colesterol e as gorduras saturadas. Então, você tem que evitar os óleos vegetais industrializados, desidrogenados, que são cheios de gordura transgênica, ou seja, de gordura trans, que é óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja e assim por diante. Também evitar margarina. A manteiga é uma gordura extremamente saudável, mas manteiga é diferente de margarina. Você tem que evitar margarina. As gorduras boas para você consumir aí no preparo dos seus alimentos, de forma adicional, no prato de legumes e assim por diante, são a banha de porco, a manteiga, o óleo de coco ou o azeite de oliva extra virgem. Essas quatro gorduras você pode ficar absolutamente tranquilo, que você pode consumir, que elas não têm um estudo provando sequer causalidade de doença cardíaca com esse consumo dessas gorduras. Então, você deve evitar essas gorduras dos óleos vegetais, da margarina, do sorvete, que estão nos biscoitos recheados, entre qualquer produto que você ler o rótulo lá, gordura vegetal hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, gordura trans e assim por diante, você tem que eliminar ou reduzir de forma substancial esse alimento. E aí, com certeza, você vai ter vários benefícios no seu dia a dia, já nas primeiras semanas, de forma a se perceber. Mas, enfim, basicamente esses são os alimentos aí, que são proibidos, digamos assim, para os diabéticos, mas, às vezes, quando fala em se proibir, a pessoa tem uma questão muito afetiva, muito emocional com algum alimento específico e vai, às vezes, causar um estresse crônico, um estresse realmente profundo, que talvez seja um efeito metabólico mais prejudicial do que se a pessoa consumisse de forma estratégica, de forma inteligente, de forma adequada, na quantidade adequada, aquele alimento específico. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, faço o que é melhor para você, se você consegue eliminar totalmente a melhor coisa que você faz, se você consegue, não quer, também é uma ótima escolha que você faz, se você consumir de forma estratégica, conforme mencionado, que na extrema maioria dos casos, você consumir uma alimentação saudável, com alimentos de origem animal, carnes em geral, preparados nas gorduras boas mencionadas e, de forma geral, também os vegetais, legumes e hortaliças, ok? E aí, de forma geral, você vai perder peso, vai melhorar a sensibilidade à insulina, vai prevenir diabetes, vai combater, talvez até reverter, caso você já tenha. Enfim, você vai melhorar a sua saúde em algum grau, de forma significativa, e viver com uma qualidade de vida muito melhor do que você está vivendo hoje, ok? Mas, basicamente, é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, dê seu like, dê seu dislike, comente o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar o conteúdo desse canal também, para levar para o maior número de pessoas possíveis serem cada vez mais saudáveis, com melhor qualidade de vida, ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, sucesso e uma saúde de excelência para todos nós, e até o próximo vídeo. Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON